Nunca ninguém pensou que os meios como os estudamos iam ser postos sem causas. A imprensa, a rádio também teve que se reinventar em tanto tempo. Isto já foi... Não foi isso há tanto tempo, na verdade. Um leve dois, pague três, comunicado assim, enxapado num canal de YouTube, acho que é uma coisa invasiva e que as pessoas não estão à procura. Nota-se quando há uma vontade de ser jovem. Devemos ser jovens e falar como jovens e isso é super... Contraproducente, na minha opinião, porque um jovem olha para aquilo e pensa e de vos marimbar. Se calhar devemos estar online. O que acham desta ideia super disruptiva que é estamos online? Ah, pois. Hello, não é? Tipo, é chegar a uma festa quando ela já acabou. Há um grande público ainda, se calhar até mais velho, que ainda consome televisão. Mas quando eles forem embora, o que é que vai acontecer? Temos que estar constantemente, pelo menos a ser minimamente atuais e a fazer conteúdo diferente com as ferramentas, mil e uma ferramentas, diferentes a cada três meses. Isso é cansativo, malta. Toda a gente sussurra isto, mas ninguém quer admitir que é Ai, a gente de televisão, pá... Ou se modifica brutalmente e não sei em que direção, ou então não é um caminho de futuro. Existe um pouco mais para que tenha sido illustrível. Ou se desistiu, que é um objetivo de estar longe, ou seja, tem um objetivo de estar longe e não sei em que as ferramentas, Ou seja, não sei. Ou seja, não sei. Ou seja, não sei. Ou seja, eu sei, não sei. Ou seja, não sei. Ou seja, não sei. Obrigado.